Meixo e meixo da inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão Eu sou paul da cor da obra Deus da asas, a minha cobra Não é bruta, não sofrerá, nem sofrerá Porque tem toda feiticeira por conta E tem toda brasileira é conta Então meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Barca de pé gente, vai enterrar? Nem toda feiticeira por conta Nem toda brasileira é conta Então meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Tratata Tratata Gente, papas fakta Tratata 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 Obrigado!